O que é isso aqui é uma correspondência? Nossa, uma intimação! Eu tenho que ir na delegacia? Meu Deus, será que eu vou ser preso? Calma pessoal, isso foi só uma encenação. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas que recebem uma intimação. Principalmente essas pessoas simples, humildes, de periferia. As pessoas que não tem o costume da área criminal, recebam a intimação, já acham que vai preso, já acham que acabou o mundo. Já fica sem dormir, não tem mais apetite, perde o chão. Pessoal, o vídeo desse aqui eu vou explicar para vocês. Vou ser bastante simples para que vocês entendam. Esse vídeo não é para advogado, esse vídeo é para o povo. Pessoal, quando vocês recebem a intimação, vocês podem receber a intimação por ter sido testemunha de alguma briga num boteco, numa briga de trânsito. Então você estava lá presente, a polícia chegou, pegou seus dados e lhe intimou. Para quê? Para você ir na delegacia contar o que você viu. O delegado vai lhe intimar mesmo. Você pode ter sido o autor de uma ação contra alguém e o delegado vai lhe intimar para que você preste mais esclarecimento, para ajudar a sanar algumas dúvidas durante esse inquérito policial. E até mesmo, vamos supor que você recebeu a intimação e tem consciência que cometeu um crime, também não é motivo para se desesperar. Quem não cometeu o crime, que é autor da ação ou testemunha de algo, fica tranquilo, mantenha calma, é a primeira coisa que eu peço para você manter a calma. E você que foi intimado e sabe, tem consciência de cometer um crime em determinado tempo, também não é motivo para se desesperar, porque você, afinal de contas, está recebendo a intimação, não é um mandato de prisão. Aí você o que que faz? Você que cometeu o crime, tem consciência de cometer um crime no passado? Primeira coisa que tem que fazer, contratar um advogado. Mas pessoal, contratar um advogado criminalista. Por favor, não vai contratar um advogado trabalhista, previdenciário, da área da família, civil, não, 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 não. Tem que ser da área específica, criminalista. Eu sempre pergunto, mas por que, Vitor? Porque um advogado criminalista já está acostumado ir em delegacia, acompanhar o cliente, já é fato corriqueiro. Um delegado criminalista conhece já o delegado, conhece o chefe de investigadores, já sabe como vai agir dentro da delegacia e um advogado de outra área, não sabe. Então, eu quero deixar eles trazem o contrato de um criminalista. Você foi intimado para ir, para ir, tal dia e tal horário. Fala, doutor, foi essa a intimação que eu recebi. O advogado, se você contratar, o criminalista, pessoal, vai antes da data, na delegacia, onde você vai ter que comparecer e vai pedir a cópia do inquérito para ver do que se trata. Ele vai dar uma olhada no inquérito, porque é prerrogativa do advogado. Então, o delegado tem que dar uma cópia do inquérito para o advogado. O advogado vai ver, vai perguntar para o doutor delegado, doutor, existe algum mandado de prisão em nome do meu cliente? O delegado vai falar sim ou não. Por que o advogado criminalista faz isso? Porque se ele não perguntar, qual é o risco de um dia de um cliente comparecer, o advogado vai com ele e o cliente fica preso. Por que? Tinha um mandado de prisão e o advogado não procurou saber, não perguntou. Por isso, todo advogado, eu sei que isso não acontece. Porque advogado criminalista sabe muito bem como é que funciona. E de outra área, os advogados não sabem. O advogado tem que procurar saber se existe mandado de prisão em nome de você, do cliente que o contratou. Por que? O advogado é advogado. O advogado não é polícia. Quem leva a pessoa para a delegacia para ser preso é policial. O advogado não faz isso. Por isso que o advogado sabe que tem que procurar saber com o delegado se tem esse mandado de prisão. E além do que, ele vai estar sabendo de tudo que se trata, qual a acusação sobre você e vai lhe instruir melhor para quando você chegar no dia de ir na delegacia. Você já está familiarizado, já sabe mais ou menos como é que vai ser as perguntas. E outra coisa, por incrível que pareça, se você é intimado por ser testemunha de um caso, você vai chegar lá e vai ter que falar o que você viu. E se você é o autor da ação, você foi intimado para dar mais explicação, mais esclarecimento para o delegado, você vai ter que falar também. Não pode chegar lá e ficar calado. Mas se for o contrário, se você for acusado, aí muda de figura. Porque o réu, ele tem direito de permanecer calado, não responder nenhuma pergunta orientada pelo seu advogado. Porque ninguém pode criar prova contra si mesmo. O advogado, dependendo do inquérito que o advogado leu, pode falar, olha, não responda nada. Isso não vai acrescentar, não vai agravar a sua situação. Ou vai dizer, olha, você vai perguntar algumas perguntas em relação a isso, em relação a aquilo. Pode perguntar. Se for em relação a essa determinada coisa, nesse determinado momento, permaneça calado, não fale nada. Isso é um direito que o réu que está sendo processado tem. Mas era só para isso, porque eu resolvi fazer esse vídeo hoje, porque uma pessoa me ligou com esse problema. Recebeu uma atimação e a pessoa ficou dois dias sem dormir, sem comer, preocupado. E não era nada demais. Mas ele tinha sido testemunha de uma briga de trânsito. A polícia chegou, ele refrescou a memória, lembrou. Pronto, ele foi lá do esclarecimento do que ele tinha visto, tudo o que ele viu. Pronto, foi liberado. Então, pessoal, isso é para deixar, tirar essa mística desse medo. Receber a atimação é motivo para medo. Ah, eu vou ser preso. Não, 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 não. Como eu falei, atimação é uma coisa, mandado de prisão é outra coisa. Então, fica tranquila. Se precisar, nessa área, pessoal, advogado criminalista. Não vale essa, ah, meu amigo indicou um advogado lá do meu bairro. Nem procura saber qual área que ele atua. Aí leva, contrata o advogado. Aí não dá nada certo, dá tudo errado. Você que contratou o advogado, se deu mal durante o processo. Aí o inquérito e o processo. Aí vai falar que o advogado é incompetente. Não, o advogado foi incompetente. O incompetente foi quem contratou esse advogado. Então, sempre que você é presoado advogado, procure saber qual a área da atuação. Se for para o meu trabalho, oh, advogado trabalhista, então é esse. Problema de crime. O advogado criminalista, é esse. Cada advogado tem sua área. Então, não adianta, na hora do desespero, contratar um advogado de outra área que não vai, principalmente na área criminal. Se o assunto for a área criminal. Você tem que contratar o criminalista. Então, fica aqui a minha dica. Quando você receber alguma intimação, você sabe que não pode deixar de ir com medo que isso acontece. A pessoa deixa de atender uma intimação, é pior. Porque causa até constrangimento. Porque você não vai com medo e não contratou ninguém, nenhum advogado, aí o delegado vai te mandar, vai mandar, vai chamar você coercitivamente. Vai uma viatura da polícia na sua porta, pode até lhe algemar. Aí fica mais contrangedor ainda. Então, não deixe de ir. Não deixe de atender uma intimação. Tem que ir, sim. Como falei, intimação não é sinônimo de prisão para ninguém. Tá bom, pessoal? Então, fica aqui. Esse foi o toque dessa semana. Foi a dica dessa semana. Tá bom? Obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.